Oi, eu sou a Dalyane e nessa apresentação que não vai durar muito, eu vou te mostrar através de histórias reais de pessoas que duvidavam se iam conseguir entregar o TCC, quais são as quatro principais causas de estagnação do TCC e como você pode superá-las para conseguir entregar o TCC dentro do prazo e se informar. Então deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe o que realmente te impede de fazer o TCC? A Lara foi deixando o TCC para depois, porque toda vez que ela tocava, ela demorava muito tempo para fazer bem pouco. Isso só a desencorajava ainda mais a tocar de novo no TCC, sem contar que ela sofria ainda com as interrupções da família e aí tudo isso só colaborava para ela deixar o TCC para depois de novo. A Rayana estava cuidando do seu bebê de dois meses e demandava muita atenção e não conseguia se concentrar por muito tempo porque praticamente ela não conseguia dormir. Já a Isabela, ela passava horas se distraindo na internet. Ela tentava pesquisar coisas para o TCC, mas o que mais consumia mesmo o seu tempo eram vídeos, posts e redes sociais que nem sempre ela ia utilizar. Para a Marcella, o que impedia de conseguir fazer o TCC é que ela achava muito difícil conseguir parar e focar. Porque além de ir para a faculdade, para o estágio, demorar tempo no transporte público, ela também era responsável por cuidar da casa, dos filhos e fazer as refeições. Então a gente percebe que o que impedia esse grupo de avançar era basicamente problemas de produtividade e de organização de rotina. Já a Larissa até conseguia administrar com mais facilidade esses aspectos, mas o que a fez escrever um TCC completo e depois ter que recomeçar tudo de novo, foi a escolha de um tema que a atrapalhou. Ela achava que já tinha delimitado o suficiente, que o problema de pesquisa, justificativa, os objetivos, a metodologia e as hipóteses estavam claros o bastante. Mas não estavam. E por isso ela perdeu muito tempo tentando juntar as peças que não faziam muito sentido. E tem também eu. Eu acabei mudando de tema quatro vezes. Ou porque eu não me identificava mais, ou porque eu não percebi a utilidade em estudar aquilo. Até chegar no último, em que eu demorei para encontrar a bibliografia relevante, mas finalmente encontrei. Nesse caso, o que impediu foi a dificuldade em escolher e delimitar o tema e falhas estruturais no pré-projeto, que confundiu tudo. A Bárbara passou por isso também, mas o que a fazia procrastinar tanto era que ela se perdia quando ia escrever. Ela não sabia ao certo o que precisava ser escrito, em que ordem. E às vezes o perfeccionismo de querer tudo já impecável dentro de todos os conformes a fazia paralisar. Ela era impedida por não saber um jeito simples de organizar as ideias no papel. Qual dessas histórias se parece com a sua? Interessante que a história da Larissa se parece com a da Isabela, que se parece com a da Bárbara, que se parece com a minha. Porque está tudo interligado. Se você está tentando escrever o TCC, mas não consegue porque a base está incompleta, você desestimula e fica improdutivo. Se você não tem uma técnica fácil de escrita, você começa a andar em círculos, acha que deve ter algum problema com o tema e tende a começar tudo de novo. E em algum momento todas elas se sentiram culpadas, incapazes e angustiadas, porque o tempo estava passando e ainda faltava muito para terminar. E foi aí que elas recorreram a mim. Quando a gente identificou que precisava ser reajustado, quando eu apresentei uma outra forma menos complicada de fazer as coisas, que elas conseguiram se formar. Eu percebi que eu tinha descoberto algo libertador quando eu mesma consegui, em apenas 3 semanas, escrever 70 páginas de um trabalho que virou exemplo de originalidade e assertividade metodológica. Isso depois de ter passado quase 2 anos em uma total estagnação, onde eu queria fazer milhões de coisas e o TCC sempre ficava em último plano. Quando eu descobri isso, foi um dos maiores alívio da minha vida. Eu percebi que tudo dava para ser feito com muito mais praticidade e passei a espalhar as minhas técnicas para os meus colegas, que estavam passando por aquilo que eu já havia conseguido me livrar. A alegria de vê-los encontrar o rumo do TCC e acreditar em si mesmos me fez adaptar o método para que muito mais pessoas pudessem se beneficiar dele e assim concluir mais essa fase da vida. As mesmas ferramentas que a Larissa utilizou para escolher um tema que fosse tanto motivador quanto viável e que a Bárbara utilizou para finalmente colocar as ideias dela no papel, eu compartilho no TCC na Prática, nosso treinamento online que mostra na prática como fazer o TCC. Nele eu mostro o caminho e te dou as explicações descomplicadas que você precisa para passar por cada etapa do TCC e ter tudo pronto no prazo. Sabe como você deveria se sentir em relação ao TCC? Capacitado, confiante, disposto e aliviado. Se você já vem tentando e está levando muito tempo e está com medo de levar ainda mais um tempo que você não tem, eu estou aqui para te ajudar a mudar essa situação. O TCC na Prática foi feito para ajudar pessoas como você que precisam tomar o rumo com o TCC e terminar essa produção de uma vez por todas. Você não precisa pagar a cadeira de métodos de pesquisa de novo, nem adiar colação de grau por longos seis meses ou mais, porque até lá muita coisa muda, prioridades mudam. E para que deixar para depois se agora existe uma grande chance de você se livrar logo disso? Para que correr o risco de ser jubilado? Então, como combater os inimigos do TCC? Se você se identifica com um grupo com problemas de produtividade e organização de rotina, é importante perceber a raiz da sua falta de disciplina e o porquê da contradição. Eu quero fazer, mas eu não faço. Para isso, vai ser importante a gente desfazer algumas crenças que possam estar te desmotivando, que você acabou associando negativamente ao TCC e transformá-las em outras que vão te motivar. E ainda, ativar o seu senso de urgência, sua motivação, organizar a sua rotina para não dar desculpa para deixar o TCC de lado, gerir a sua energia física, mental, emocional e espiritual para conseguir ser produtivo, saber como administrar a preguiça, como ficar concentrado e renovar a disposição. Tudo isso é ensinado no módulo 1, o MME, Mentalidade, Motivação e Energia. Se você faz parte do grupo com problemas para escolher e delimitar o tema, sim, o tema inadequado é uma das principais causas de estagnação no TCC, seja porque ele deixou de ser interessante, seja porque não há recursos suficientes para escrever uma monografia sobre ele. O módulo Escolha Seu Tema é focado em aumentar as suas chances de escolher um tema que vai te ajudar e não ao contrário. Então, no módulo 2, você vai conseguir ter ideias de vários possíveis temas, selecionar aquele que é mais adequado e delimitá-lo. Se você se identifica com um grupo com possibilidade de falhas na estrutura do pré-projeto, atenção que aqui estão algumas peças em que você não deve cometer erros significativos. O módulo 3 te ajuda nessa primeira e decisiva etapa, a de criar uma estrutura clara de problemática, justificativa, metodologia, objetivos, além de proporcionar verdadeiros roteiros de introdução e conclusão. A melhor parte é que você não precisa fazer tudo isso sozinho. O TCC na prática te provê os exemplos, os exercícios e as explicações simples que você precisa para que redigir os elementos do pré-projeto deixe de ser um problema. Por último, se você faz parte do grupo com dificuldades na escrita, saber escrever não é ter mais ou menos uma ideia do que vai escrever, é ter uma sequência de tópicos estruturados que te dão uma visão clara do que realmente precisa ser pesquisado e escrito. Isso tanto evita perdas de tempo por andar em círculos, por fazer coisas que no final não vão ser utilizadas, como diminuir a procrastinação que é típica de pessoas que não tem clareza do que tem que fazer. Escrever também exige estratégia, não dá para ficar apelando para a inspiração toda hora. Existem técnicas que ensinam como escrever com embasamento, sem plagiar, como comentar sem ser pessoal e tudo isso facilita muito na hora da escrita. O TCC na prática oferece um módulo inteirinho focado em técnicas de escrita. Você vai aprender como desenvolver um parágrafo e montar o texto utilizando a sequência de trechos embasados que vai ser elaborada por você. Tudo para que você saiba o que realmente importa ser escrito e deixe de culpar a falta de inspiração aí pelo seu atraso. Além disso tudo, você ainda conta com o módulo esclarecedor de ABNT e apresentação para a banca e vários bônus valiosos. Se inscrevendo agora, você participa de um sorteio onde eu vou selecionar 5 pessoas para terem uma sessão de mentoria exclusiva comigo. Eu não tive a sorte de ter um GPS que me direcionasse por cada etapa do TCC, por cada tarefa que cada etapa necessita. Se eu tivesse tido um mentor que me direcionasse, que me mostrasse os melhores caminhos, eu teria me angustiado menos, me culpado menos, desperdiçado menos dinheiro e me livrado muito mais rápido daquela angústia de saber se eu ia conseguir entregar o TCC ou não. Eu estou falando isso porque eu não quero que você demore tanto para fazer algo que no fundo é simples. Eu também não quero ver vocês esquentando a cabeça, se sentindo incapaz, culpando a si mesmo aos outros pela sua agonia. E principalmente, eu quero que você reflita se você não está passando por algumas das dificuldades que a gente conversou aqui hoje. Se sim, você está. E se você está procurando por maneiras para aumentar a produtividade, escolher o tema, redigir os elementos do pré-projeto, escrever, adequar nas normas da BNT e apresentar para a banca, esse é o seu lugar. Você não tem nada a perder, mesmo porque o Hotmart ainda dá duas semanas de garantia de reembolso caso você desiste do curso. Se depois de tudo isso ficou alguma dúvida, fala com a gente pelo WhatsApp, mas não fica mais encarando a folha em branco, expediçando as suas preciosas horas, escrevendo e reescrevendo a mesma coisa, ou se estressando na agonia se está no caminho certo ou não. Esses dias serão passados. O que você está prestes a aprender vai te dar uma deliciosa sensação de satisfação, orgulho e alívio. É o que eu mais desejo a você. Lembre-se que quando você sabe o que fazer, como fazer e quer fazer, você tem a produtividade nas suas mãos. Se alguma parte sua sente que com o meu direcionamento, dessa vez, o seu TCC vai ter jeito, eu espero de coração que você se junte a nós do TCC na prática. Você merece seguir a sua jornada e vai ser uma honra para mim que vai ajudar a finalizar mais esse ciclo. Muito obrigada por ficar até aqui e espero você lá no TCC na prática. Oi, meu nome é Mayara e eu sou formanda do curso de Direito. A minha maior complicação era o TCC. Na realidade, eu tinha muita dificuldade, primeiro, em achar o tema, segundo, como pôr em prática todos os anos de trabalho da faculdade. Ela me ajudou bastante, eu estou me sentindo muito mais confiante depois que ela me ensinou técnicas. Vale muito a pena você seguir os conselhos dela. Eu tenho certeza que o meu trabalho vai ser um sucesso e espero que eu receba a nota máxima. Obrigada! Oi, gente, meu nome é Nathalie. Eu estou com dificuldade em organizar a sequência do meu TCC. Ela me ajudou a organizar, principalmente, a estrutura, que era o que eu tinha mais dificuldade. E, além disso, ela me ajudou na conclusão, nos resultados, no referência até a hora, o que ela me deu umas dicas. O encontro com ela foi bastante proveitoso e eu não consegui entregar o meu TCC dentro do caso. Obrigada, Nathalie. Muito obrigada pelas suas dicas. Nathalie, trazendo toda a bagagem para a sua cidade, me trouxe clareza, objetividade, saber o que você tem que fazer do trabalho e energia positiva. Você tem que melhorar seu campo inérgico, né? O meu estava baixo. Cada vez menos acreditando que eu ia conseguir chegar ao final. E toda essa carga positiva fez com que realmente eu acreditasse. Não, isso é um trabalho que depende muito de mim e da divisão das tarefas para que eu consiga concluir. E assim eu concluí o TCC. Super recomendo o trabalho da Dailiane. É uma profissional excelente. É um ser humano incrível também. Me ajudou muito. Eu estava muito desesperada. Eu estava assim... Não sabia nem por onde começar o meu TCC. E ela me guiou. Fiquei extremamente apaixonada pelo trabalho dela. E agora eu estou com vontade de pôr a mão na massa e fazer esse TCC acontecer de uma vez por todas. Muito obrigada, Nathalie, pela ajuda. Beijos!